Música Seja bem-vindo ao Jornal do Notícia Games, saiu mais informações sobre o novo mapa de equipe da nova atualização 0.29 dos Tumblegos Então já vai se inscrevendo no canal e ativando os sininhos das notificações para sempre ficar informado sobre as notícias do jogo Sem enrolação bora ver as informações Bem a informação é que, o dono do jogo mostrou a gameplay jogando no novo mapa dos Tumblegons E a gameplay é essa Bem como vocês estão vendo, neste mapa os personagens dos Tumblegons vão andar com uma bazuca na mão Música Música E aqui está o botão de atirar a bola com a bazuca Bem esse foi o vídeo da gameplay Bem o mapa está muito legal E vocês estão ansiosos para jogar neste novo mapa? Comenta aí nos comentários Bem eu acho que a próxima atualização venha, entre o dia 6 ao dia 13 de julho Bem até o momento desse vídeo, essas são as notícias, mas se vier mais notícias eu trago para vocês então Se você não for inscrito, se inscreva para você sempre ficar informado e ative os sininhos das notificações E que Deus abençoe todos vocês, fiquem com Deus E que Deus abençoe todos vocês, e que Deus abençoe todos vocês, e que Deus abençoe todos vocês E que Deus abençoe todos vocês, e que Deus abençoe todos vocês, e que Deus abençoe todos vocês E que Deus abençoe todos vocês, e que Deus abençoe todos vocês E que Deus abençoe todos vocês, e que Deus abençoe todos vocês Obrigado.